Música Que legal, esse é o Spotify? É, e cada corrente dessas é uma música diferente. E é seguro? Isso aí! Ah, tenho certeza que isso é uma boa ideia! Isso vai direto pra lixeira! Não dava pra pegar uma música mais calminha! Tá legal, Mala! Essa aí! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri